Em Jó 42, lemos que Jó reconhece que ele errou ao julgar e criticar a Deus e se arrepende humildemente diante de Deus. Por outro lado, Deus repreende ele faz, bildade e isofar, porque eles não falaram corretamente sobre ele ou não retrataram corretamente o seu coração ao tentar consolar Jó. O livro de Jó conclui afirmando que Jó orou por seus três amigos e que Deus curou e restaurou Jó e o abençoou com o dobro do que tinha antes de seus problemas começarem. Terminamos assim a extraordinária aventura da leitura do livro de Jó. O que você aprendeu? Bom, entre outras coisas, nós aprendemos que Deus é justo e justiça, é soberano e soberania, é criador e protetor, é onisciente e onipotente. Nada temos que temer, pois ele está no controle. Desde o átomo até as constelações, tudo se move obedecendo ao seu comando. Mais um aspecto, Jó recebe em dobro as coisas que havia aprendido e recebe novos filhos e filhas. Claro, aqui nesta terra nem sempre tudo termina assim, mas um dia, em breve, terminará assim. Deus fará justiça e eliminará todo o sofrimento. O mal será erradicado e a maldade será apenas história. Ore e se prepare para esse dia. Obrigado por me acompanhar todos os dias no Reavivados por Sua Palavra. Aqui, eu apenas faço um resumo bem curto do capítulo do dia. O mais importante é que você leia pessoalmente, diretamente, a Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família.